Saneamento básico, direito assegurado à população, que envolve um conjunto de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação do lixo. O setor é um dos focos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, lançado recentemente pelo presidente Michel Temer, para ajudar a reverter um cenário no país que não é animador. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que afeta a saúde pública mundial. Está associada à transmissão de uma série de doenças como dengue, zika, hepatite e diarreias. Também causa impactos no meio ambiente com a contaminação do solo e das reservas de água. E no Brasil, o saneamento básico, ou a falta dele, ainda é um problema. Que é fossa e tem, não sei se vocês perceberam ali, tem esgoto chorrando ali. Aquilo ali vem aqui para trás do lote, que tem uma chacra grande ali, que é só chacra mesmo, e tem um esgotozão aberto. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. Enquanto não tomar providência aí, a gente fica nessa expectativa, né? O setor tem tido avanços, mas ainda assim, estima-se que hoje pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água. E que cerca de metade da população não é atendida pela coleta de esgoto. Esse é um problema que o seu Francisco convive e conhece bem. Só prejudica a saúde, né? Porque a meta principal da casa da gente é saneamento básico, né? A gente usando fossa. É um troço que hoje está, como eu te falei, com quatro meses, o máximo é quatro meses para ela encher. Ela enche, se não botar um pipa para desgotar ela, ela retorna tudo para os banheiros, novamente, para as pias. Aí só causa o quê? Só causa doença para a gente. Se não tiver um eficiente sistema de coleta de esgoto, a sua população tem um risco muito grande de contrair doenças de veiculação hídrica. E essa situação pode levar até a morte, né? Então, essas questões que são muito importantes para os investimentos na questão de saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde, principalmente. A projeção é que sejam necessários pelo menos 300 bilhões de reais de investimentos para universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no país. E o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quer atrair recursos da iniciativa privada para garantir o acesso da população a esses serviços. O saneamento é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada. Então, é possível se montar um programa de concessões que para de pé. É um setor, eu diria, que é um ganha-ganha-ganha, porque tem os ganhos sociais e tem os ganhos privados. Os novos projetos de saneamento básico vão poder contar com financiamentos de até 80% do BNDES. No primeiro momento, o programa de concessões prevê a participação de companhias de abastecimento estaduais. Inicialmente, serão as empresas de saneamento do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Segundo a presidente do Banco de Desenvolvimento, a ideia é ampliar as parcerias com outros estados e avançar rápido nessa área. O que nós vamos fazer é estudar muito no caso a caso de cada estado, mas o nosso parâmetro, o nosso objetivo é buscar a universalização do serviço. Esse vai ser o norte. Aí, a partir daí, nós vamos, através do estudo que será feito por uma consultoria especializada e com o apoio dos outros órgãos de governo, nós trabalhando juntos, tentarmos atingir essa meta da universalização. Obrigado. Obrigado.